Gravando ao vivo Direto do Capetiche Fui 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 Vai chorar E aí, ué? Que porra de lado é isso, meu? Meu Deus do céu do povo! Palmeiras e escra-lo! O Flamengo é o Flamengo! Parabéns! O Flamengo é o Flamengo! Agora! A sua vez do Flamengo é o Flamengo! Melhor de chance o Palmeiras pro jogo, o Flamengo é o Flamengo A minha vida do jogo! Ah, ele bate de novo! Ele vai bater de novo! O Flamengo é o Flamengo! Cadê com o Flamengo? Qual o Flamengo? É! Obrigado, Flamengo! Obrigado! Vem a volta! Você vai em paz! Vai, vai! Vai, vai! Olha aí! Olha, 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 olha. Olha, 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 olha. Olha, 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 olha. Olha, 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 olha. 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 Olha, 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 olha. Olha, olha, olha. Olha, olha, olha. Olha, olha, olha.